Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal Mostro Tarô. Hoje vamos abrir uma leitura coletiva sobre amor. Então, será que você vai ter um novo amor? Essa leitura é direcionada especialmente para as pessoas que estão solteiros, como me deram uma sugestão, né? Então, estou seguindo essa sugestão. Mas, se vocês tiverem um relacionamento e você quiser um novo amor, talvez você precise se separar, né? Porque senão, enfim, as coisas não fluem muito bem. Então, faça os ajustes para a sua situação, né? Tá bom? De acordo com a sua realidade. Então, eu vou pedir para vocês escolherem entre o baralho 1, que é o Tarô de Maecélia, e o baralho 2, que é um tarô chamado de Tarô Egípcio, embora ele não seja do Egito exatamente, né? Ele é inspirado nos símbolos. Enfim, então, enquanto vocês escolhem, eu vou abrir uma carta aqui das cartas do Caminho Sagrado, como um conselho geral. E aí, comenta aqui que opção você escolheu, tá bom? E aproveite e deixe o seu gostei, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá, um conselho geral para iniciar aqui essa leitura. Carta Escudo do Norte, Sabedoria, Gratidão. Essa carta é bem bonita. É a búfala, né? A energia da búfala. Então, esse oráculo é baseado em cosmologias nativas norte-americanas. E aí, ele apresenta a roda das direções, né? Que também é chamada de roda da cura, que tem os pontos caridiais. Então, a direção que equivale ao norte, para essa cosmologia, é representada pela búfala. E fala que é uma energia feminina, né? Que tem toda uma história de um momento de escassez. E que essas pessoas estavam vivendo, assim, uma realidade muito sofrida. E aí, tem variações dessa história. Mas, resumindo, em algum momento, se apresentou o espírito de uma novelha de búfala branca. E ela apresentou o tabaco, né? Para esse povo. Então, o tabaco, ele vem também nessa energia, né? De tratar o espiritual. E associado à sabedoria, à gratidão, à abundância. Fala que o búfalo, ele está sempre, para esse povo, está sempre pronto para se doar. E não só através do alimento, né? Da carne, mas através do couro, né? De proteger do frio. Os ossos podem ser usados como instrumentos musicais. Então, fala que quando essa caixa aparece, simboliza um novo degrau de sabedoria. Que é o momento de demonstrar gratidão pelas coisas que você tem. Não só coisas materiais, mas um novo degrau espiritual, né? Uma sabedoria que está sendo um degrau que você está subindo nesse momento, né? Não é que está sendo dado, simplesmente, para você. Mas fala de um merecimento também. E que merece uma gratidão. Então, nessa área afetiva, talvez você esteja chegando a uma nova percepção. A uma nova sabedoria. E fala que a sabedoria, ela nunca pode ser tirada de você, né? É das poucas coisas que não vai ser tirada, né? Embora possam acontecer muitas coisas. Inclusive, o término dessa encarnação, em algum momento. Que todos nós, né? Iremos passar por esse ciclo. Mas a sabedoria é algo que sempre vai permanecer no seu espírito. Então, essa é a mensagem inicial. Achei que, nossa, iniciou bem aqui. Acho que as pessoas que chegaram nessa leitura devem estar chegando em um novo entendimento. Então, eu fico grata também de compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, agora a gente vai começar aqui pelo baralho 1, com o tarô de Maicélia. E se você também escolheu o baralho 2 e quiser assistir... Enfim, se você escolheu as duas opções, também pode. É só você fazer os ajustes para a sua situação. Então, respirar fundo. Vamos ver. Eu vou fazer direto a pergunta, tá? Então, vem vindo um novo amor aí na sua vida. Vem vindo um novo amor aí na sua vida. Nossa, já saiu sim aqui, viu? Saiu com o imperador. O imperador responde positivamente. Fala que... Esse novo amor pode ser uma pessoa que tem essa energia mais yang. Ou também, se você ainda não conheceu essa pessoa, enfim... Que o se focar na sua vida material, na vida da organização mesmo, ser mais pé no chão vai te auxiliar. Então, nesse sentido, eu entendo aqui que é você, por exemplo, não se iludir. Entendo aqui que as pessoas que escolheram essa opção são pessoas bem pé no chão. Eu falei não se iludir, mas na verdade, talvez você nem tenha muito esse problema. Ou que você, sendo mais realista e pé no chão, a sua vida afetiva vai melhorar, sabe? Mesmo que você já tenha se iludido. Porque aqui é assim, observar as atitudes, coisas práticas, sabe? E se não dá muito certo, é porque não é. Se não deu muito certo, é porque não era pra ser. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, vai fluir. Mas vai fluir também de um jeito que você não vai ter dúvidas. Porque o imperador, assim, não deixa dúvidas. Então, talvez seja você desenvolver essa qualidade também, né? A morte. Nossa, arcanos fortes. Oito de espadas. Três de espadas. E o cavaleiro de paus aqui. Bom, então, interessante. Tá, vamos lá. Aqui, com a morte, essas cartas do naipo de espadas, né? Dá pra entender que você está vivendo uma transformação na sua vida material. Que você tenha que lidar aí com alguns impedimentos. Também pra perceber esse lado mais prático, sabe? Não ficar esperando alguém que não tá demonstrando. Ou se tiver muito difícil, sabe? E, às vezes, é pra você rever aí alguma coisa. E, assim, a morte, vocês não precisam ter medo também. Ela é um arcano forte. Tem um pouco a ver com a lanchinha escorpião agora, né? Embora essa leitura seja temporal. Mas fala também de um alívio que pode chegar de determinada forma. Se você souber se libertar de padrões que não são legais. Então, aqui eu entendo como um movimento que parte de uma transformação, também, interior. Você olhar um quadro maior. O oito de espadas fala de interferências. Pode ser interferências de outras relações. Interferências de acontecimentos que a coisa não flui. E, talvez, em algum momento, você já se deparou com isso. E aí, fala pra buscar novas saídas. Pra você lidar com alguma dor, também. Talvez seja a transformação disso. Você se libertar de medos. Você tem mais pé no chão. Então, assim, você consegue lidar melhor, né? E, aqui, o cavaleiro de paus fala de uma mudança. Você indo pra um novo ciclo. Talvez você mudar algum padrão de escolha. Então, aqui dá pra entender também como o imperador saiu do lado da morte. Que, talvez, você tinha um padrão de escolher pessoas muito teimosas. E que, também, vale a pena você observar dentro de si. Se você não é uma pessoa um pouco teimosa, sabe? Então, se libertar, também, de elementos um pouco desequilibrados dessa energia do imperador. E que pode ter a ver, também, com o patriarcado. Então, eu sei que ninguém gosta de pensar que tem alguma relação com o patriarcado. Que manifesta atitudes machistas, coisas assim. Mas, vale a pena observar de que forma, sem querer, isso está arraigado dentro de você. E, aí, você até nutriu uma ideia de, sei lá, uma ideia de escassez, nesse sentido. Sabe? De, por exemplo, você teve um pai ausente. Aí, sem querer, depois você acaba se relacionando com pessoas ausentes. Pessoas que não estão disponíveis. Porque você tem essa referência. Embora, é um exemplo, tá? Adeca a sua realidade. Embora, possa não te fazer bem. Então, vale a pena aceitar isso. Olhar. E buscar essa transformação. Para lidar com algumas interferências que podem surgir. Mas, que, de repente, tem a ver com um padrão de escolha. E, aqui, o cavaleiro de pausa. Eu vejo você se dirigindo a novas coisas. Então, que novas coisas você pode fazer nesse momento? Que vão auxiliar na sua vida afetiva? Aqui, também, dá para pensar em atividades físicas. Você encontrar um hobby. Ou, sei lá, direcionar o seu trabalho de uma outra forma. Algo assim, sabe? Uma mudança que você tem que empreender. E, talvez, você tenha esse lado mais yang, sabe? Não ficar assim, então... Ai, tá bom. Ah, sabe? Vou esperar. Sabe? Não sei se dá para entender. Mas, é o que está vindo na minha cabeça. O que eu estou sentindo aqui. Vocês me falem se faz sentido. E, aqui, o seis de ouros. O seis de ouros tem uma relação com espera. Mas, uma espera que vale a pena. Uma frutificação material. Sucesso. Dar e receber. Então, aqui, dá para entender, também, de, assim, observar as atitudes das pessoas. O que a pessoa oferece, sabe? Já no começo. E, assim, como eu falei. Logo de cara, respondeu positivamente para você que escolheu essa opção. Só que, além do sim, o tarot, ele também dá uma série de indicações, assim, de, ai, vai por aqui, não vai por ali, entende? Então, ele está respondendo positivamente, ao mesmo tempo que está falando que, para esse novo amor ser legal, para você receber o que você precisa e ofertar também, você é propício você olhar para essas questões que eu falei aqui. Que, assim, vai fluir melhor. Tá bom? Então, essa é a primeira leitura. Deixa eu abrir, aqui, uma carta do Oráculo da Lua Vermelha, para você. Como um conselho, para fechar essa opção 1. Vamos lá. Vamos ir falando se faz sentido, tá? Então, conselho para você aqui. Mãe interior. Ó, a imagem. A mulher na árvore. Com um coelhinho aqui. Cestinha de pão, né? Fala assim. No seu coração e no seu útero, está o chamado para lançar ao mundo as energias da mãe. Ouça esse sentimento. Abra os braços e ofereça esse serviço sagrado para o bem de todos, com a benção da mãe. Então, aqui está falando que talvez você, não sei se você já é mãe, se você quer ser mãe, se esse novo amor aqui que você está pensando, talvez, também tenha a ver com você manifestar essa mãe. E os sirva os outros, né? Você deve ser uma pessoa generosa. Você deve ter vontade de se doar. E fala que está propício para você. Ao mesmo tempo, fica essa reflexão, para você observar o que a pessoa te oferece. Porque depois que você estiver servindo, é importante também receber um carinho, um cuidado. E não só servir, né? Mas também ser servida, né, gente? O que você sente? Eu espero que essa leitura possa auxiliar. E se você quiser agendar uma leitura particular, você pode me chamar, tá bom? Tem o meu curso de tarot de Marcela também, que é esse primeiro tarot que eu usei aqui. Agora vamos para a opção número 2. Será que tem um novo amor? Você vai ter um novo amor em breve aí? E aí? Se concentra, respira. Eita, rei de paus. O eremita. Sim, também aqui com o eremita. Porque eu considero sempre os arcanos maiores, né? Mais assim, para a resposta do sim ou não. Então, o rei de paus já fala de uma presença na sua vida. Mesmo você sendo alguém que se relaciona com mulheres. Independente do seu gênero, né? Fala de alguém que aparece na sua vida com muita decisão, sabe? A pessoa fala uma coisa, já faz, é meio impulsiva. E o eremita, então, assim, geralmente o rei de paus é uma pessoa mandona. Que nem sempre é tão desenvolvida emocionalmente. Mas com o eremita, que dá para entender que pode aparecer alguém na sua vida. Também tem uma sabedoria, ao mesmo tempo que tem essas qualidades do rei de paus. Que às vezes podem ser meio... Não tão sentimentais. O eremita, ele fala de uma sabedoria. Fala de encontrar a luz dentro de si. Pode ser uma pessoa meio introspectiva. E aí, talvez você esteja nesse momento. De ficar mais recolhida ou recolhido, introspectivo. Embora, exista uma energia aqui bem forte de realização. Então, vejo você bem apaixonada ou apaixonado. Também, não só no plano afetivo. Mas pelas coisas que você decide fazer na sua vida. Então, isso pode te auxiliar, sabe? Mesmo que, enfim, não tenha ninguém, né? Você se apaixonando pela vida. Por tocar um instrumento. Por um estudo. Entende? E tendo a sinergia de decisão, sabe? Por exemplo, indo ver lugares bonitos. Aí aqui, caramba, gente. Apareceu a carta da morte. De novo, e olha só, eu abri baralhos diferentes. Então, vocês veem como está conectado um no outro? Vou pegar uma lua aqui. Então, como eu disse, a carta da morte está muito relacionada com a lua cheia em escorpião. Com transformações, com coisas que você precisa se libertar. Então, eu vou fazer aqui essa interpretação pensando também nas qualidades, nos defeitos desses dois aqui. O que pode ser pensado? Pessoas que decidem, falam assim, ai, a gente vai fazer tal coisa. Ai, a pessoa decide tudo. Você quase não decide, sabe? Você percebeu um padrão de se relacionar com pessoas assim. Pessoas, tipo, apressadas. Que ficam te apressando. E se você não faz o que elas querem. Ai, nossa, vira tudo uma guerra. Uma briguinha chata. Então, o rei de paus pode ter esse lado. É você se libertar, né? De relacionamentos que não foram legais. De pessoas super, sabe? Mandonas e... E aí, por exemplo, o eremita aqui, o que pode falar? Então, respondeu positivamente para você também. Mas, talvez você tenha que se liberar. Examinar no seu passado o que você já viveu e o que você não quer mais. Então, o eremita é aquela pessoa que pode ser meio egoísta, sabe? Que até pode gostar de você, mas fica ali. Às vezes, é uma pessoa que ela, tipo, é um artista. Ou tem esse dom artístico, é sensível. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não mostra os talentos dela para o mundo. Mas, ela se acha e ela acha que quem está fazendo o movimento, sabe? Às vezes, fica meio... Ai, porque aquilo não é tão bom para mim. Então, podem ser pessoas assim. Que você já se relacionou e que, ao mesmo tempo, a pessoa é assim com você. Então, se você faz o movimento, ele fica lá na caverna dele. Pode ser alguém que fica até meio com dor de cotovelo. Um rio de paus, um eremita. Enfim, dá para pensar em várias coisas. Então, que novo amor é esse que você está querendo atrair na sua vida? A caeta do julgamento. Então, assim, você talvez já tomou consciência aqui desse padrão. Você tendo um renascimento, um chamado mesmo da espiritualidade. Dá para entender aqui que você não quer só uma pessoa para passar o domingo à tarde. Alguém que caminhe espiritualmente junto com você, né? Não só alguém para ver o domingão do pausão à tarde, né? Tipo, algo assim. Mas alguém que esteja aí do seu lado, de verdade, né? Em uma busca também espiritual. Enfim, aqui vieram pessoas bem profundas. E, nossa, o louco, gente. Aqui, olha, todos esses, exceto o rei de pau, são arcanos maiores. Então, aqui, respondeu sim. E fala de um novo ciclo para você. Porque você está em outra, sabe? Acho que ressoou bastante essa caeta aqui do Escudo do Norte, né? Como eu disse. Talvez as pessoas que chegaram aqui são pessoas que estão com outro senso. Outra sabedoria perante a vida, sabe? Ou estão desenvolvendo isso. Aqui, o louco fala de um novo início. E de você se libertar mesmo de padrões, de medos. Então, para onde você quer ir? Quais são esses novos inícios que você quer empreender? O julgamento também sobre o ser ingênua, ser inocente. Então, assim, né? O você confiar no caminho, no processo, é legal. Mas, cuidado, né? E eu acho que você já está tendo essa percepção sobre pessoas totalmente, totalmente assim, como é que eu posso falar? Descompromissadas, sem responsabilidade afetiva. Então, coisas nesse sentido aqui, para você pensar. E o as de espadas. Então, fala de você ser mais racional. De identificar a verdade. Então, talvez você vai estar com um senso, assim, de perceber as coisas de um jeito muito racional. Às vezes, até pelo que a pessoa fala. Não às vezes, sempre, né? Você já sabe para que lado aquela pessoa está tendendo pelo discurso dela. Então, vai de você examinar também, né? Por exemplo, aquela pessoa tem um posicionamento político totalmente diferente do meu. Será? Será que vale a pena? Eu acho que não. Então, talvez você também ache que não. Porque aqui, assim, é identificar coisas que são muito aparentes pela fala, pelo pensamento. E com isso, você já tem uma espada que vai cortar, né? Cortar negatividades que podem até, podem te causar mal se você deixar isso entrar, sabe? Futuramente. Então, aqui, respondeu positivamente. E o tarô está te dando essas orientações também. Para você encontrar, chegar nesse novo amor. Para você ter esse discernimento. Então, agora a gente vai abrir uma carta desse oráculo. Do oráculo da lua vermelha. Como um conselho aqui para você. Que escolheu a opção 2. Ó, que bonita. Essa imagem. Feiticeira interior. Então, tem uma mulher com um cajado e tem um cristal, né? Na ponta aqui. Tem um lobo, um cão e um dragão. E é de noite. Então, fala assim. A feiticeira passa pela sua vida limpando tudo que é velho. Você, porém, está segura sob seu manto escuro. A mudança é um dom do amor divino. Por isso, relaxe e deixe-se levar por sua energia de esvaziamento. Ceda ao luxo e saiba que tudo vai bem. Entrego-me com elegância. Mensagem da feiticeira interior. Nossa, achei bem potente essa mensagem e que está muito conectada com esse arcano aqui, né? Da morte que apareceu, tanto na primeira quanto na segunda leitura. Então, fala de limpeza e de você confiar nesse processo de limpeza, né? Pra você não ter medo. Que você está segura sob o manto da feiticeira interior. Que o universo te ama. Então, por isso, você está passando por um momento de mudança. E se entrega a essa mudança. A esse fluxo do amor divino. Que as coisas vão fluir muito bem pra você. Nesse campo afetivo também. E acho que espiritual, né? Da sua caminhada. Porque é isso. Uma coisa está conectada com a outra. Então, você sente que reverbera. Comenta aqui. Comenta suas percepções. Ressoou. E é muito bom. É muito importante pra mim, né? Se você quiser agendar uma leitura particular. Você pode me procurar. Tá bom? Me acompanhe no Instagram. Muastro Tarot. Pra mais leituras. Pra mais informações. Conteúdos como esse. Se você quiser aprender a ler Tarot. Tem o meu curso de Tarot de Marcella pronto. Na plataforma Hotmart. E muito grata por você estar aqui. Então, tudo de bom. Um abraço.